Oi! Vem ser por aqui? Orquiectomia Mais uma coisa que a gente não sabe muito o que é, mas que a gente continua assistindo para descobrir Castração de macho Fica aí que você vai entender um pouquinho mais sobre o que é É muito comum as pessoas encaminharem os seus animais Nesse caso, nesse vídeo, vou falar sobre machos Mas vai haver um vídeo que eu vou falar sobre fêmeas também Para castrarem E se banalizou A castração de macho pela quantidade que se faz As pessoas, às vezes, não entendem o que é Eu vou explicar o que é isso A castração do macho O que a gente faz para você entender E se você tiver intenção de castrar o seu animal Você vai estar um pouco melhor orientado ou orientada Para levá-lo a esse procedimento Quando uma pessoa vem me perguntar sobre o preço Porque a primeira coisa que a pergunta é isso Ah, doutor, pensando em castrar o Rex Que anda não Mija em tudo quanto é lugar Mija na sala Mija no quarto Mija no sofá Mija nele mesmo Mija em cima do místico que ele já fez Eu quero é logo castrar Quanto é que tá? Aí, a média de preço da região que a gente vive É de mais ou menos uns 600 até 800 reais Um procedimento de castração de macho em uma clínica particular Aí eu falo Ah, fica de 600 ou 800 reais O quê? O que é isso, rapaz? É castração, doutor Não tô pedindo pra você fazer nenhuma cirurgia, né? Eu tô pedindo pra você castrar ele Você vai castrar A Neuza foi levou pra castrar E comprar 50 contos Você tá querendo cobrar 800 reais? Ah, meu Deus É por isso que o país não vai pra frente, ó Pessoal Existem organizações que fazem uma quantidade muito grande desse tipo de procedimento Que é a orquiectomia Orqui é o prefixo de testículo E ectomia é, quer dizer, retirada Então, orquiectomia é retirada do testículo E isso é a castração no caso dos pets, né? Você retirar os testículos do seu macho Porque retirar o testículo da fêmea É uma cirurgia que não é tão simples Igual, você pensa Mas que como foi banalizada E se faz por aí de qualquer forma Porque sim Existem pessoas que nem se formam em medicina veterinária E se intrometem a fazer esse tipo de procedimento E isso é uma coisa gravíssima E é crime E como se faz muito E existem organizações que fazem grandes mutirões Fazer muitos animais Existem a possibilidade de fazer de uma forma mais barata Existem organizações sérias Na universidade que eu trabalho Nós temos projetos de castração E aí os alunos fazem esse procedimento Orientado pelo professor E a gente faz uma quantidade maior E para atender a comunidade carente Os custos são reduzidos Então é um tipo de procedimento Que é feito num bloco cirúrgico Muito bem desinfetado Com materiais estéreis Ambiente controlado Pessoas responsáveis Beleza Então é um projeto feito para baratear custos Mas existem também locais que sucateiam os serviços O local não tem um bloco cirúrgico Ou não tem um ambiente controlado Não usa materiais estéreis Não usa materiais de qualidade Fios de qualidade Então por baratear muitos custos Às vezes não pede nem exames Não tem anestesista para acompanhar o animal Durante a cirurgia E por isso Por não ter suporte Barateiam muito os custos Então antes de pensar no preço do procedimento Você tem que ver o que está sendo feito pelo seu animal O ideal é que o seu animal esteja em um bloco cirúrgico Um ambiente limpo Materiais esterilizados Um profissional capacitado Um anestesista acompanhando o animal Porque sim, anestesia é tão importante quanto a cirurgia É necessário que alguém fique lá monitorando o seu animal durante a cirurgia E tudo isso tem um custo Então a orquiectomia Ela é um procedimento que foi banalizado Mas que não é tão simples Nós fazemos uma incisão No animal, no caso dos gatos A gente faz a incisão no próprio escroto No caso dos cães A gente faz uma incisão acima do escroto Pré-escrotal E por esse corte A gente consegue retirar os testículos A ligadura tem que ser bem feita para não dar hemorragia Porque existe grande possibilidade Quando a cirurgia não é bem feita De dar complicações Edema Funiculite Que é a inflamação do funículo espermático Hemorragia Que é o sangramento desse animal E uma inflamação exacerbada Quando não se tem tanta destreza E tem que se manipular muito aquele tecido Então quando você for Pensar em fazer o procedimento do seu animal Pense aonde você está levando E certifique-se de que é um local bacana E é um local em que eles vão tratar O seu pet da forma que ele merece A castração do macho Ela tem vários objetivos Primeiro É não deixar com que aquele macho Cruze e gere filhotes E uma fêmea que vai entrar no cio A castração também deixa o animal Um pouco mais calmo Porque os testículos Eles que produzem a testosterona Então O animal O cão Ou gato Com a diminuição da produção de testosterona Ele não vai ser tão ativo Porque o metabolismo Vai ficar mais lento Então não vai ser mais tão ativo Igual era antes Há possibilidade De ele também Não marcar tanto território Igual ele sempre fazia Porque Com a diminuição da testosterona Ele não tem tanto esse instinto De ficar marcando território Território em todos os lugares E há a possibilidade também De ele não querer mais Montar nas fêmeas Cruzar Agora Existe também Aqueles animais Que são castrados E por isso Não produzem mais filhotes Mas ainda assim Continuam subindo nas fêmeas Ainda assim Ficam agressivos Ainda assim Continuam marcando território Então Não é 100% De você castrar seu animal E ele parar com esse tipo de comportamento Existe a possibilidade De ele ficar mais calmo De ele parar de marcar território Mas eu quero que você entenda Que isso não é certo O que acontece da pessoa Procurar a gente Por conta do animal Marcar muito território Por exemplo E depois que a gente faz a cirurgia O animal continua marcando território E a pessoa fica decepcionada Então antes da cirurgia É interessante que o veterinário Explique para o tutor Que pode ser que ele continue Com esse tipo de comportamento Principalmente se ele for um animal Mais velho De 4 anos Ou mais E é isso Se você gostou desse vídeo E acha que ele te ajudou A entender um pouco mais Sobre a orquiectomia Que é a castração de macho E quer que seus amigos Também entendam Curta esse vídeo E compartilhe nas redes sociais Vamos levar informação bacana pro pessoal Tchau